Pode falar à vontade, ai, você sai. Olha, sacanagem aqui, plena Veneza, Mica e Tião querendo se pegar nos córregos de Veneza. E eu vendo aqui essas cenas impróprias ao meio dia. Tudo porque o Rafa não tá aqui, sabe? Eles ficam fazendo isso comigo, mas tudo bem. Ah, o Tião mandou dizer que na verdade não é ele, é a Mica que quer pegar ela. Você vê que eu tô até chorando. Ele tá até chorando de emoção. Quando ela vai parar? O Tião fazendo uma foto, ele não fica feliz se eu tiro as fotos. Tem que ele tirar. Vocês não estão entendendo? É isso. O Tião é um moleque muito rebelde. Olha lá, ele ficou bom com você. Deixa eu ver. Só tá aparecendo você. Agora sim, um pouquinho mais pra baixo. Tá bom, vai, vai. É, vai. Ele desligou a máquina, gente. Vocês não estão entendendo.